O Atlético pelo Cruzeiro eu fiz pelo Cruzeiro, só que, caríssimos, 21 foi um ano mágico na história do Atlético. Então o 21 inteiro com o Cruzeiro na Série B e o jogo aberto não falando de Série B, 21 foi o ano inteiro, porque o Atlético ganhou estadual, ganhou brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então eu fiquei um ano, bala cabelo e bigode, então o ano inteiro falando de Atlético. Aí os caras, porra, tal, não sei o que, tal. Cara, a minha função ali, a Renata sempre me disse isso, sua função aqui é defender o futebol mineiro. Só que tem idiota, o Bolivar, e eu digo idiota mesmo, porque os caras querem saber, primeiro ele quer que você fale o que ele pense, rigorosamente igual ao que ele pensa. E se você disser algo contrário ao que ele pensa, favorável ao time que ele não torce, aí você está comprando um inimigo. Aí os caras vão para a rede social e começam. Pô, mal caráter, eu acho engraçado. Esses redes estão demais, né? Mal caráter. O cara não me conhece, o cara nunca tomou uma comigo aqui. Quem está colocando em cheque... Sou idoneidade, é um negócio complicado. Mas a gente entende, cara, a gente entende. Mas assim, você... A paixão cega, né? Te incomoda um pouco, não, né? Cara, eu já fiquei mais preocupado. Hoje, na verdade, eu faceando, assim. Eu vou lá, o cara encheu o saco, eu bloqueio. Se o cara atingir a minha honra, eu chamo o André Frois, falo Andrezão, confere aí pra nós. Teve um cara aí no Twitter semana passada que passou do ponto, falou André, cuida aí pra nós. Aí depois os caras ficam valentão. Aí quando o André entra em contato, descobre, né? Porque através, né? Obviamente do movimento dele como advogado, descobre o contato do cara. E entra, aí os caras... Não, não é bem assim, desculpa. Porra, eu faço uma retratação. Eu tava brincando. Porra, todos são iguais. Não muda, não muda. Mas eu não fico batendo boca, eu não desrespeito os caras, mesmo que eles me desrespeitem, eu não desrespeito. Se passar do ponto, eu vou pelos meios legais. Se não passar do ponto, encher só o meu saco, eu falo, ah, isso aqui é um bosta. Então eu vou lá ir. Ah, é, bicho, eu não gosto de ficar muito. Você sabe como é que eu fazia na época do Alterão Sport? O Alterão Sport era um canhão também, né? Total, até hoje. Nós estamos falando pra quase 20 milhões de pessoas, porque o estado de Minas só não pegava em seis cidades do Triângulo. Então, pô, claro, você tá exposto, é realmente um canhão. Então, recebia muito feedback. Naquela época, o Twitter não era tão raivoso, sabe? E, claro, se tinha 100 manifestações ali, tinha uma outra, de cruzeirense. Porque o problema levava muito pra questão da irreverência. Mas tinha uns que atravessavam a linha. Eu não podia responder aqueles que atravessavam a linha em detrimento da maioria. Então, eu nunca tive problema, porque eu nunca respondi ninguém. Eu tava pelo ouvido, isso aí pelo outro. Porque se eu fosse responder um, foi mal criado, eu tava desvalorizando 99% que tinham falado uma coisa bacana e eu não tinha condição de responder. Então, toquei pra frente, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Nunca bloqueei absolutamente ninguém. Ah, eu tenho bastante. Nossa, eu bloqueei demais. Nossa, eu bloqueei. Aliás, minto, um, eu bloqueei. Não, e era um atleticano. Mas aí foi uma razão. Eu tava morando aí na França. Tinha acabado de ocorrer os atentados de 11 de novembro. Setembro? Não, de novembro. Ah, os atentados da França. Tá, tá, do Bataclan. Na Praça da República. E eu tava, inclusive, na Praça da República, hospedado lá 24 horas antes. Então, cheguei em Toulouse, no dia seguinte, peguei um trem. Aquele negócio todo, sem ver nada. Quando eu tô no cinema, meu telefone não para de tocar. Não para de tocar e o pessoal do Brasil não para de tocar. Tá bem, tá bem, vou lá. Né? E eu tava lá 24 horas antes. E alguém entrou no Twitter, uma pleticana, que colocou esses franceses, não sei o quê e tal, tem que morrer mesmo, alguma situação dessa. Poxa, bicho, eu já com essa cara de árabe. E porra ali, de barba de todo tamanho, preocupado. Falei assim, pô, eu sou um mulato, menos preto eu sou branco, menos branco eu sou preto. Ou a polícia vai me pegar, ou são os próprios caras que estão vendo eu falando uma coisa assim, que é nesse sentido. Então, eu falei, não, e é uma questão que consternou todo mundo, né? Eu sou daquela questão do atestado e tal. Então, foi o único que eu bloqueei. Passou um tempo, desbloqueei, não sei nem quem foi, mas foi a única situação. Rapaz, então nós precisamos canonizar Bolivar, São Bolivar, porque ele tem estômago para isso não. Aliás, aqui é o lugar, né? A meca é aqui, né? Não cheguei a esse grau de evolução. 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 Obrigado.